Olá velhos e velhos! Hoje estou aqui com o meu primo e estou me ensinando mais um box Você quer ver? Vem comigo! Vem comigo! Música 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 Então ele conseguiu ir lá O meu pai O meu bães O meu doberto O meu doberto O meu doberto O meu vestibular frango, com os queixos, preto e ronça, e suco, uma delícita. Meu Deus do céu, meu coração, para um bom café. Então vamos lá. Então é isso, uma delícita. Espero que vocês estejam aqui, olha. E aí vamos cruzar aqui, olha. Nos corpos de língua, só que eu vou sair. Só que vocês estão falando, só que vocês estão falando. Já tomamos café, e agora vamos para o nosso destino. O que não vai chegar no destino? Aparecida! Vamos! Vamos! Já está lá. Não precisa ir. Então vamos lá. 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 Tem um garante aqui ó, funcionou? Tá todo Tem uma hora que ele faz e tem um negócio Aí eles estão aqui também ó Eles ficam aqui Tá na capa que ele se gosta mais? Tem que fumar o pulo, bora E aí Belizas, belizes, tanto eu não esteio etérico A primeira vez E a dele também Aliás, todo mundo aqui né? Eu acho Não sei Tomara que essa porta não dê erro Ela falou que ela não faz Que ela não fica aberta aí Porque vai que começa o problema Ai meu Deus Segura Segura Ai tá fechando graças a Deus Isa quer trocar de lugar comigo? Não Tem que ficar virado aqui Ai meu Deus É sério? É aberto? É Da hora Eu não sei o que ele vai Segura Ai quehak Giura Que risos Outro